Com o tema Arte em Canto em Todos os Cantos, a Prefeitura de Boa Vista lançou na última segunda-feira o projeto Vernizagem, que conta com 160 obras artísticas produzidas por alunos da Rede Municipal de Ensino. A abertura aconteceu no folhê do Teatro Municipal, mas acontecerá até o próximo domingo, dia 21. A exposição ficará disponível para visitação do público no horário das 8 às 21 horas. O prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique, foi prestigiar de perto o talento dos alunos da Rede Municipal. Abre aspas, estimular a criatividade dos alunos é algo que os professores da rede fazem com maestria. Confirmei isso mais uma vez no lançamento da exposição. O investimento na educação é um compromisso sério da minha gestão e seguirei trabalhando para melhorar ainda mais o ensino. Fecha aspas, declarou o prefeito Arthur Henrique. Atualmente, as escolas contam com 200 professores arte-educadores atuando na educação infantil e no ensino fundamental. Foram grandes parceiros da execução do projeto e do evento. Vale destacar que as escolas indígenas e do campo estarão com seus trabalhos expostos no dia 17 de agosto. Com imagem de Carlos Moura, Raíndra Siqueira para o Hora da Verdade Roraima.